Os cursos de graduação, os alunos. Eu lembro aqui do Marcos de Lacerda, Pessoa Sementeira de Inovação. Esse artigo foi escrito em 4 de setembro de 1995, em Curitiba e publicado pela Gazeta do Povo. Ou seja, já faz 21 anos. Mas merece reflexão e é uma referência do que nós podemos pensar e falar e até por experiência pessoal. Então, eu destaquei algumas questões. Mas, algo que eu abomino, que eu acho que ele chama atenção aqui, são os cursos de nivelamento. Ele faz o vestibular e fica um, dois anos repetindo o cursinho, praticamente. Isso é um absurdo. O aluno tem que entrar na universidade preparado para a universidade. O tempo é precioso. Uma das consequências disso é que em física, matemática, cálculo, né? Química, que a escola poderia dar uma introdução fantástica, acaba virando aquelas coisas que ensinam no científico, naquela época, né? Quando nasce, nos últimos anos do segundo grau, ou segundo grau, mudam tantos nomes que a gente se confunde. Mas, nós temos que melhorar e não piorar. A lógica do tadinho não funciona. Todo mundo, ah, porque é bom isso, agora ninguém na hora crítica vai querer um piloto de avião que não sabe dirigir, um cirurgião que não estudou o suficiente, o profissional de boa qualidade, e nós poderíamos produzi-los em quantidade muito maior, depende desse rigor. Ah, não passou, estuda, fica mais um ano, que fique dez. O fundamental é que a hora que aquela pessoa recebeu o diploma, ela tenha uma base boa. Aliás, diploma é um negócio complicado de receber um certificado de conclusão de curso. O diploma é o diploma da vida, é o sucesso, é ter, demonstrar capacidade adiante. E nós temos coisas ridículas, na regulamentação das profissões, os conselhos regionais de profissionais, eles partem do princípio que se o indivíduo fizer um cursinho, às vezes de seis meses, um ano disso ou daquilo, pode fazer um arranha-céu de 500 andares ou uma barragem gigantesca. Não é assim. A meritocracia técnica, ela é essencial. E para que o indivíduo tenha méritos, méritos, ele tem que estudar, ele tem que ter capacidade. Outra coisa abominável são as famosas apostilas. Quando você, depois que se informa, vai trabalhar, você não vai levando o manual do peninha. Você chega numa usina, substração ou qualquer coisa, tem que se virar. Procurar norma técnica, procurar um livro decente, e não simplesmente pegar a apostilhinha lá, Ah, tá aqui, põe o X na resposta certa. A apostilha é uma coisa que nem para criança, às vezes, recém-nascida, talvez aí seja o caso, né? Primeira infância. Mas na graduação, no ensino básico, livro didático, tem que acabar. Mas não podemos ter essa dependência de livros mandrakes. Nós temos que ter, e hoje em dia é fácil, uma biblioteca, pode ser digital ou não, ampla. Uma biblioteca digital pode ter, além das mesas de leitura, mais nada. É a conexão, as grandes bibliotecas do mundo. E se pegar fogo, a gente vai perder os terminais. Nada além disso. Então, gente, ah, vamos dizer assim, graças a uma tradição medíocre até, de quem manda na educação no Brasil. Medíocre é uma palavra amena. É uma dificuldade muito grande que os cursos evoluam. Então, a questão do engenheiro, de uma maneira especial, é muito importante. É o caso da qualidade, né? Eu não me conformo de ver a péssima qualidade de prédios, de eletrodomésticos, de tudo. Nós produzimos lixo e venda. E pagamos caro por isso tudo. Quando que isso vai acabar? Aqui tem outra observação. Na estruturação de nossos cursos superiores, a carga horária de aulas é, por demais, elevada. Pois é, aula presencial, principalmente, presencial de corpo presente ou sincronizada, é uma das coisas mais idiotas do mundo. Já na década de 60, o professor Hugo Sepúlveda, em Belo Horizonte, tentava mudar isso. Mas, parece que os professores têm medo, né? É o caso do médico. Medicina à distância, engenharia à distância, ensino à distância. Nós podemos ter saltos colossais de qualidade se usarmos bem a tecnologia. Vai gerar desemprego? Não sei. No início do século XX, os maiores sindicatos de São Paulo eram dos motorneiros, chapeleiros, dos tratadores de cavalo, ferreiros. E isso desapareceu. Vieram outros, depois outros, depois outros. E São Paulo cresceu graças a essa riqueza intelectual que quem mora na cidade de São Paulo usufrui. Então, a inovação, a mudança constante é mais do que necessária. Então, a mudança constante é mais do que necessária.